Olá, um estudo realizado pelo programa de Engenharia e Ciência de Alimentos da Unesp em São José do Rio Preto identificou as características da castanha da cotia e descobriu a presença de compostos bioativos. Estas substâncias ajudam na redução do risco de doenças cardiovasculares, tumores, distúrbios alimentares e doenças inflamatórias. O tipo de castanha é comum no norte do país e também é usado como matéria-prima farmacêutica e óleoquímica. Continue ligado na nossa programação.